E respira fundo, eu tenho muito prazer Talvez você não consiga entender, mas dei o melhor de mim Eu nunca pensei, por que seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero, eu já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo que você pediu pra fazer Rendei, acabei rindo Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Se até agora eu não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brindar Quantos eu te amo você vai desperdiçar O seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você De novo eu acordei pensando em você E ainda faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Eu não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Os traços do sorriso deu pra perceber O que será que está faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade